É o tu, nós bota nela DJ, chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela então É o tu, nós bota nela DJ, chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Taca bunda na pica, bota a rola menina Taca bunda na pica, bota a rola menina Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Ela cai, 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 cai Caboceta pra trás Toma piru penetrando, vai Toma piru penetrando O guizinho que tá tocando, vai Rebola no cano Bota por cima de mim, sentando de fernabelo Ai que delícia foder com ela no seu platão Me dando saque xereco, me dando saque xereco Acho que eu tô viciado, fico meia xota bela 10 peru na xota vai, 10 peru no cu, não vai 10 peru na xota vai, 10 peru no cu Eu sou pra coar pro céu, solta a pão no seu mundo DJ Guizinho LC, puxa o bote de Belo Horizonte aí ô menor E o Rizzi SR patrocinando as bandinhas Patrocinando as bandinhas Pra chamar do canal